Esses players menores, você falou, esses empreendedores menores que dão um rendimento maior para a empresa também. A Cielo atua muito com empresas muito grandonas, mas que pagam, tem um volume grande, mas que pagam uma comissão menorzinha, né? Vocês querem aumentar essa entrada também nos pequenos, está dando certo isso? Bom, Denise, a gente tem, por natureza, que a gente tem um foco maior no meio, no estabelecimento, que não é tão pequeno quanto aqueles que você mencionou, nem nas grandes corporações. Então, assim, hoje a Cielo, como é que está distribuído aqui o volume que a Cielo captura, tá, Denise? Previamente, essa é a abertura do mercado, cerca de metade do volume da Cielo estava no que a gente chama de varejo e cerca de metade estava nas grandes corporações. Durante a abertura de mercado, no início, a gente sofreu mais em termos do meio da pirâmide. Então, a gente acabou tendo um mix ali com 70% de participação de grandes contas no total processado e apenas 30% do varejo, o que não é o ideal do ponto de vista de margem. Então, para acontecer essa recuperação de margem, que você mesmo colocou que os menores estabelecimentos, geralmente você consegue atuar com uma margem melhor, a gente, sim, tem um foco maior. E nos últimos trimestres, a gente tem divulgado aí um crescimento da participação relativa dos estabelecimentos menores aí no total processado pela Cielo. Aquela faixa de estabelecimentos bem pequenininhos, hoje não é o foco maior de atuação da Cielo, estamos desenvolvendo uma nova estratégia para poder voltar a atuar de forma mais forte também nesse segmento. Tá?